Música A Flasco é uma empresa de Campinas mantida pelos funcionários após os proprietários abandonarem o local por conta de dívidas. A CPFL enviou uma carta justificando o corte de energia que foi lida pela vereadora Mariana Conte, que marcou a reunião em conjunto com o vereador Pedro Tourinho e aconteceu na última segunda-feira. O objetivo era um debate entre a empresa e trabalhadores para encontrar uma solução. A carta não substitui a presença dos representantes. Eu lamento muito que eles não estejam aqui. Nós fizemos a leitura da carta até para apresentar para o público os argumentos usados. Contudo, nós fomos informados também que a própria carta já está desatualizada, que já existe uma nova proposta que foi feita na sexta-feira no curso das negociações. Eu tentei entrar em contato com a CPFL hoje pela manhã, inclusive com o telefone que eles mesmos colocaram aqui do senhor José Nanini, não consegui falar com ele. Então, de mais uma vez, eu lamento que eles não estiveram presentes. Eu acho que a negativa da CPFL em comparecer a esse espaço para conversar não tem nada a ver com a Flasco. Do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista da gravidade dela, ela é, antes de mais nada, uma demonstração de desrespeito com a Câmara de Vereadores de Campinas. Participaram da reunião representantes da Flasco e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas.